Isso, o cara já tá matando os homens. Tem uns locos aqui. Foi eu? O boleto não que é, mano. Nossa! CQB Beniss. CQB Beniss. CQB Beniss. CQB Beniss. CQB Beniss. Tá aqui, ele tá aqui. CQB Beniss. É o dev do jogo? CQB Beniss. CQB Beniss. Iii, tem o Rush, olha o Rush... Eu sentei o base. Como é o campo que se matou por quê, mano? Como? CQB Beniss. CQB Beniss. Granada, porra, se ficando no pé, caralho. CQB Beniss. Pode ser por aí também. Eu vou levar uma dosada, tenho certeza. Não é nada. Talvez. Mano. Ah...